Aniversário Ariante do dia! Parabéns, meu filho! Ah, obrigado, Rio! Parabéns, Ariano! Ariano maravilhoso! Ah, feliz! Ariano, gosta de aniversário? Muito, muito! A todos os arianos! Não é? Feliz aniversário! Ah, então feliz, feliz, feliz! E é bom no aniversário você comemorar. Olha só, hoje eu coloquei rosa, eu queria trabalhar a energia do rosa. Então, umas dicas para aniversário. Comemore o seu dia da sua forma. No dia? No dia. No dia. Comemore o seu dia na sua forma. Perfeito. Ponto número um. Ponto número dois, comece o dia com calma. Olha que coisa, muita gente, ai, o dia do meu aniversário tá naquela loucura, ou se não já atende todo mundo, já tá assim, ai, calma. Dá um tempo pra você, um minuto, dois, pra você entender o seu princípio. Três, se dê um presente. Físico ou um presente, por exemplo, gosto de comer bolo de chocolate? Você vai comer o bolo de chocolate, você vai, porque você tem que alimentar o teu cérebro. E o teu cérebro, ele vem com um processo de recepção de algo. Então, você tem que pegar, pode ser uma pulseira, pode ser algo que você viu, pode ser um livro. Tá, não é uma atividade, é um objeto. Não é uma atividade. E aí sim, tem uma atividade prazerosa. Tem uma atividade prazerosa. Fazer um bolo, fazer um aniversário. Encontrar com alguém. Encontrar com alguém, fazer um restaurante. E detalhe, muita gente liga aniversário a grupo de pessoas. Não, às vezes você tá afim de ficar com você, às vezes você tá afim de trabalhar com uma única pessoa, às vezes você quer um grupo. E não precisa ser todo ano igual. Então, relaxa, faça uma atividade que tenha a ver com você. Outro detalhe, no dia do aniversário, não adianta você pirar com coisas que você precisa fazer isso, fizer aquilo. Olha, um dia mais, um dia menos, não vai mudar a sua vida. Eu também acho. Um dia mais, um dia menos, não vai. Já tá lascada, minha filha, já fica mais assim, sabe? Não, é porque aí já fica mais claro, né? Porque a pessoa fica pensando. Já tá, já foi. Deixa pro dia seguinte. Mas no dia do seu aniversário, se respeita. Não tem pra você. Então, ai, mas hoje eu tenho que fazer isso. Não. Então, no dia do aniversário, você tem esses processos. Vamos lá. Primeiro, faça algo, sinta-se bem no teu dia. Perfeito. Escolha coisas tuas. E principalmente, cor e perfume. Eu, desde o início, eu pensei. Eu quero preto na calça e magenta. Eu queria essas duas cores. Então, coloca isso. Dá um tempo pra você na hora de acordar. Porque o teu aniversário... Ah, um detalhe, muita gente pergunta. É na hora que você nasceu? Ou é no dia que você nasceu? É no dia que você nasceu. Então, a hora, ela tem uma vibração, mas é o dia. O dia já pega toda essa vibração. Então, dá um tempo pra você. Logo na calma. Aí, o que que acontece? Você pegou e acalabrou bastante na situação do bolo, na situação de um prazer. Então, quer dizer, desse um presente, faça o teu momento de prazer. E, a partir dali, você pode escolher o teu dia da tua forma. Vou te sugerir uma atividade super prazerosa. Fica pra nossa segunda culinária. Olha, que delícia. Vai ser um bolo de doce de leite diferente. Que você vai amar. O Volpi vai fazer ele uma graça. Eu tenho certeza. Olha ali, olha que lindo. É, então. Você pode? Posso, estarei aqui. E eu ainda adoro o Volpi. Então, estamos juntos. Já encontrei com ele ali. Ó, ó, meu amigo. Ah, bem, vamos falar de horóscopo, então, da semana também. Que a gente tá com a lua minguante. Então, o que que acontece? Esta lua minguante, que começa no dia 13, ela vai trazer pra nós o quê? A necessidade de tomar atitudes. Lembra que eu falei sobre a situação? Eu falei que esse começo de janeiro não ia ser legal. Eu falei isso, né? Eu disse que, infelizmente, mais uma semana que a gente teve, na semana passada, mais um incidente. Então, quer dizer, e essa situação até o dia 17, em abril, isso, final de março. Você falou janeiro, mas a gente entendeu. Mas a gente entendeu. A gente entendeu. É que a minha voz da consciência me ajudou aqui, né? Então, o que acontece? Então, em março pra abril, a gente sabe que até o dia 17 de abril é a maior tensão. Então, vejamos o que que tá acontecendo. É, já tivemos dois incidentes, não foi só aqui. Tivemos nos Estados Unidos incidentes, tivemos na Alemanha incidentes, tivemos também em outras regiões da Europa. A França tá tensa, guerras, então, tudo isso e tal. Então, o que que vai acontecer pra essa semana? Até o dia 17 de abril. Até o dia 17 de abril. Falta uma semana, que a gente já deu isso. Falta uma semana. Então, firmeza essa semana, atitude positiva, determinação, bem-estar. Não reclamem, não entra em DR, sabe? Aquela discussão de relacionamento. Não briga, não causa, não tenta mudar ninguém. Esta semana, quanto mais a gente vibrar no positivo, melhor será. Perfeito. A cor da semana é o marrom, né? E a gente tem ali o marrom e as cores de terra, tá? Então, quem não gosta de marrom, pode optar por cores de terra. Ali a gente tem um laranja, que pode funcionar muito bem. Um bege. Um bege pode funcionar muito bem. Então, muito legal. O arcanjo da semana é o arcanjo Uriel, que é o fogo de Deus. É aquele que te tira do obstáculo. O Uriel é incrível, né? Eu gosto até dessa imagem de Uriel. Ai, que lindo. Ele vai olhando para cima e ele fala, eu saio de qualquer obstáculo, entendeu? Essas imagens todas são lindas. Parabéns. Então, por isso. Parabéns. E assim, resgataram todas as imagens. Então, a gente tem... Que lindo isso. E você vê que ele vai lá buscar, né? Essa energia. O Uriel pede isso. Ai, olha que lindo o anjotragente, você viu? Olha que lindo. Ah, fica incrível, né? É. E aí, o alimento é o azeite de oliva, entendeu? Fácil. Fácil. Então, o azeite ali que você tem é maravilhoso. E, se não, pode ser até a própria azeitona, né? Azeitona. Azeitona, gostosa. Ali. E o aroma patchouli. Por que o patchouli? Para dar essa quebrada nessas energias que estão tensionadas. Ou, se você tiver um perfume que tenha aquele ar mais apimentado, pode ser também. Tá? Pode ser utilizado em incenso, pode ser utilizado... Em perfume mesmo. Em perfume mesmo, tá? Show. Show. Agora, vamos para a carta da semana. Já deixaram aqui. Carta da semana, vamos. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Mentalizando, pergunta 1 e 2. Ai, é? Nossa, calma. Nossa, eu já tenho a minha pergunta 1, que é assim. Vou ou não vou? Na 1. Como é o negócio? Eu vou ou não vou na 1? Isso é a mesma da semana passada, tá? A minha. Porque na semana passada falou vai, mas eu tô na dúvida. Essa semana, graças ao tarô, eu refiz todos os meus planos. É, porque eu também, por isso. Falou, se vira. Porque o tarô, gente, a Ágata tava doente, todo mundo falando, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Carta número 1, eu pensei, a Ágata, ele deu cura. Lembra? Lembro. Porque eu quase caí da cadeira. Falei, Daniel, a Thala, e ela tá curada, graças a Deus. E que a gente também pensou junto, então. Agora eu vou falar. Não vou te mentalizar. Então, número 1 tá aqui. Carta número 1, já escolhi a minha pergunta. E a carta de número 2. Então, a 1 tá lá pra sala. É, não, a 1 é pra cá, né? Sempre a gente, a 1 é pra cá. Você sabe, eu sei que eu tô... É, porque é mais pertinho, aí fica da esquerda. Só um pertinho de você e a 2 pra sala. E a 2 pra cá, pronto. Tá. E a 2, a 1 se vou, se não vou, e a 2 se ali, se não é. Se fica ou se vou. E vamos pro baralho. Gente, que baralho é esse? Esse baralho, olha só, eu já trouxe o meu primeiro baralho, esse é o meu segundo baralho. Olha que legal. Gente. Além de um baralho que eu já utilizei, mas olha isso aqui, o mais importante disso. Ele tá assim de usadinho, ele é assim? Olha, olha isso, olha isso aqui, gente, ó, ó, de tanto que eu usei esse baralho... Ele tá assim de usado? É, de usado, ó, ó, olha, ele era pra ser reto, né? E como é meu aniversário, eu quis fazer uma coisa de energia... Ai, que legal. 14 anos esse eu tinha, 14 anos, então quer dizer... Poxa vida, até a história. Então faz uns 10 anos só. É, por exemplo... Então a gente vai pra Ares. Ares. Ares, possibilidade de fazer algo novo, trazendo entusiasmo, boas energias. Então se entregue ao novo Ariane e Ariano. Coloque esta energia pra você. Vamos ver aqui qual é a carta. A carta da estrela. Então o que a carta da estrela traz? Traz exatamente essa coisa do novo, da necessidade de buscar aquilo que se quer. É uma semana ótima pro amor, é uma semana ótima pras amizades, é uma semana ótima pra entender os seus sonhos e investir naquilo que você tem como vontade. Se tem algum problema pra semana, a carta da transformação. Essa carta, ela fala assim, não há problemas. Há uma sensação de que, assim, você não pode só ficar na procrastinação. Ares faz isso também? Faz, lógico que faz. Todo ser humano faz isso, de dar uma enroladinha, de dar uma coisa... E Ariane e Ariana não podem fazer isso essa semana. É uma semana de atitude, então tome atitude. Touro. Cautela nas atitudes ligadas ao trabalho. O momento é incerto. Touro tá assim. Eu tava na semana passada com peso de trabalho, tinha que fazer um monte de coisa. E essa semana é assim, é um momento que pode ter problema. É um momento que pode ter... No trabalho. No trabalho, entendeu? Já na parte amorosa, tá mais tranquilo. Mas no trabalho, eu não mexeria muito não, pra não arrumar confusão pra cabeça. Vamos dar uma olhada aqui na carta. A carta da justiça. O que é a carta da justiça? Não, da força. O que é que ela fala? Vai com calma. Não se cobra, não tensiona, sabe? Vai, passo a passo. Porque senão você vai ter problema. E já aqui, ó... A carta da... Da... Da confusão, da agitação. Sabe aquele momento que o problema pode ser uma... Fofoca... Fofoca. Nossa, me veio assim, gente. De verdade. Fofoca, história. Isso às vezes atrapalha, né? Isso às vezes... Nossa, a fofoca é uma coisa que a pessoa fala... Não, mas é só uma fofoquinha boa. Sabe? Não tem fofoquinha boa, não tem inveja boa, não tem essas coisas boas. Quando você tá desrespeitando o outro, invadindo o outro, isso é ruim. Isso é ruim. Então, o que acontece? Aqui, taurino e taurino, pode ter isso. E aí gera briga. Mas ainda não trabalha. Então, pra quê? Viu rodinha, não entra. Tem rodinha do povo corso, não entra. Aquele conselho de pisciana. Não é? Depois vira meme na internet? Depois vira meme na internet, ninguém sabe por quê, né? Com o aniversariante do dia. É, ninguém... Sua risadinha foi uma risadinha de quem tava lá na frente, da Lela Tala. Depois vira meme, ninguém sabe. Vamos pra gêmeos, então, que também é rápido na coisa. Semana de harmonia no lar e maior união com as pessoas, com as pessoas próximas, com equilíbrio. Então, aquilo que está negativo no lar geminiano, vai embora. Vai ficar bem. Olha que legal. Uma coisa positiva. Gêmeos vai estar sentindo harmonia. E vai ter união com pessoas próximas, com amigos, com... Então, isso vai ser incrível. Tudo de bom. Tudo de bom. É uma coisa maravilhosa. Então, tá lá pra gente trabalhar essa energia geminiana. Vamos ver aqui, ó. A carta da força, novamente. Né? Então, quer dizer, não se cobre, não cobre os outros e não se envolva em coisas que sejam de tensão. União é pra ser legal, união não é pra cobrar. E, já, a carta da torre evite problemas, evite brigas. Sabe uma coisa que é muito importante? A cobrança, ela não é boa. Eu tava falando isso esses dias. Toda vez que você pega e você quer mudar alguém, ou você quer dar um conselho incrível. Olha, eu sei o que é melhor pra você. Presta atenção, porque você tá fazendo errado. Porque, na verdade, cada um sabe com o que alimentar a sua alma. Cada ser divino é um ser individual. Né? Então, isso é muito importante. A pessoa entender que, muitas vezes, ela tá gerando um problema. Então, como a geminiana e a geminiana vai estar com maior união com pessoas próximas, foi o que eu falei. É uma união, mas pode ser ruim. Entendeu? A harmonia tá no lar, mas aí você chega pra tua amiga e você fala assim, Ah, eu acho que você tem que ser assim, hein? Ah, eu acho que você podia ser dessa forma. Isso machuca, não ache que não machuca. Sabe? A pessoa, quando ela engordou, ela sabe que ela engordou. Você não precisa falar pra ela. Olha, você tá gorda, hein? A não ser que você tenha um tratamento a mais. Então, é esse o caminho. Porque, senão, isso vai dar problema. E pra gêmeos isso dá problema, aí começa a gerar mais problema, vira um caos. Ai, vai devagar. Vai devagar, segura essa semana, tá? Que é melhor. Já, canceriana e canceriano. Vamos pra câncer. Procure perceber os sinais do seu corpo, pra manter a saúde. Então, enquanto os gêmeos têm que segurar um pouco aquela linha com as pessoas, a canceriana e o canceriano é com o corpo. Tá do externo, agora vem pro interno. O que que meu corpo tá falando pra mim? O que que meu corpo tá dizendo? É legal essa semana dormir bem. É legal essa semana tomar água bem. É legal fazer exercícios bem. E vamos parar com esse papo de que exercício é academia. Academia é um dos tipos de exercício. Mas eu não gosto de academia, eu posso fazer uma caminhada. Eu não gosto de caminhada, eu posso fazer um pilates. A gente deu dicas de exercício aqui, que a tia fez na quinta-feira. Então, temos aí. Em casa faz atividade física. E, gente, quando você não assiste, pega, vai no YouTube do Mulheres. Tem lá. Então, a tia fez na quinta-feira. Vai lá no YouTube do Mulheres e vê o que que aconteceu. Porque, às vezes, você faz na tua casa. Isso. Você entendeu? Agora, o fato é você não fazer. Então, a canceriana e o canceriano precisam estar focados nisso. Vamos ver aqui. E aí? A carta do louco. Olha só. O louco está determinando que, assim, você pode ficar tranquilo e tranquilo, mas você não pode deixar de olhar para si e ver aquilo que você precisa. Olha a carta das confusões de novo. E essas confusões são exatamente quando você não cuida de você, vem o problema, vem a dificuldade. Então, pode sim ser uma semana que a canceriana vai ter dor de barriga. Pode ser uma semana que vai ter dor de cabeça. Temos dois cancerianos. Um chegou com a rinite atacadíssima. Ah, está ali, ó. Então. Rinite atacadíssima e o outro bem indisposto. Então. Está vendo? Então, está aí. Porque o que acontece? É uma energia que está sobre eles, né? É uma energia que pega ali e a saúde pode abalar a qualquer momento. Então, é uma semana para... Isso. Vai devagar, sabe? Relaxa. Porque aí a canceriana não vai passar bem. Na parte amorosa, na parte de trabalho, está tudo bem. Tá? Já venho. Eu não olhei o Instagram porque o Daniel faz isso. Tá bom? Quando eu saio, ele já dá aquela olhada. Tope. Bolo de doce de leite diferente. Daniel Matala, que é o aniversariante do dia, vai para a mesa conosco. Vamos lá. Olha só. Fale. A Flávia Previato, ela falou assim, Daniel, uma dúvida. Devo prestar atenção no meu signo solar e também no ascendente? Ou, às vezes, me identifico mais com o ascendente? Como que funciona essa pergunta? Primeira coisa, como que a gente descobre o ascendente? Colocando na internet. Muito fácil. Vai lá. Local e horário. Tem que ter dia, local e horário. Porque se você não tem isso, não é que você não consiga localizar o teu ascendente, mas dá mais trabalho. Existem profissionais especializados nisso. Exato. Eu até fazia, não faço mais, gente, eu não faço mais atendimentos assim. Porque o que acontece? A astrologia, quando você soma o teu dia, você sabe que situações problemáticas, situações intensas estão marcadas na sua vida? Então, por exemplo, eu chego pra você e falo assim, quando que você casou? Ah, tal. Quando que você teve filho? Ah, tal. Quando que você teve uma doença? Ah, quando que você tem? Aí eu pego a sua data... Mentira. E volto e te dou o dia e o mês e o ano e o horário que você nasceu. Jura? Opa, faço isso, fiz isso durante a minha vida inteira, não tem como. E ainda se eu somar, se for um profissional com numerologia, então ele pega. Então, você, todo mundo tem um ascendente. É porque muita gente fala assim, eu não tenho ascendente. Você tem. Todo mundo tem, igual signo. Só que se você não tem o horário, aí você não consegue. Se você sabe o horário, colocou na internet. E aí você tem que olhar os dois sim. Eu sou, por exemplo, Ares com Touro. Então, eu sempre fico atento aos dois, entendeu? E se você vive após os 28, mais o ascendente, não. Eu não acredito nisso. Não? Não. Eu acho que assim, você tem mais consciência após os 28 da tua história completa. Mas não que você vai viver mais o ascendente. Eu sou ariano até hoje, eu não sou taurino. E olha que a gente tem um pouquinho mais que 27. Exato, né? Um pouquinho é coisa. Um pouquinho é coisa. Algumas coisas. Vamos falar, vamos falar de leão, sabe o que é isso? Falar de idade. É bobagem, justo no dia de hoje. Leão, possibilidade de novos caminhos do trabalho. Utilize o seu conhecimento. Então, a Leonino e Leonino vai ter algo legal para trabalhar a sua energia profissional, financeira. Então, terá novos resultados, terão coisas boas perante ao teu dia a dia profissional. Vamos dar uma olhada aqui na carta para eles. A carta da justiça, a melhor carta do trabalho, vai estar em crescimento, vai estar em evolução. Então, isso vai ser incrível. Vai trazer um momento de muita evolução. E ó, vamos dar uma olhada aqui. A carta da imperatriz. O fato é que Leão está sorrindo à toa essa semana. Está com tudo, hein? Está com tudo. Então, vão estar bem no trabalho, vão estar bem no amor, vão estar conquistando. Isso vai ajudar muito. Isso vai trazer alegrias. Então, vai ser um momento positivo. A espiritualidade está ajudando. Então, aproveitem, Leoninas e Leoninos. Já virgem, cuidado com a forma de se expressar. Evite discussões. Virgem vai sair desse ciclo que está aí meio tensionado. Então, o que acontece? É importante perceber o ciclo. Você acredita que teve alguém no Instagram que falou exatamente isso? Jura? Eu estou vendo esse copo aqui. O copo voou na Regina. E alguém falou. Alguém escreveu ali. Eu estou prevendo a lei de Murphy. Esse copo vai voar. Afastem o copo. E eu não falei, eu não entendi. Achei que era o meu. Não, aqui, amiguinho. Então, virginiano e virginiano. Presta atenção, então. Essa fase vai sair. E assim, se você ficar em paz, tudo vai começar a andar bem. O fato é que assim, quando eu vejo um problema ali, se eu desvio dele, nossa, é porque o outro caminho é bom, entendeu? Nessa hora. Então, pode ficar tranquila. Vamos dar uma olhada aqui na carta para a Virgem. Carta do Louco. É bem isso. Deixa a coisa acontecer. Não entre em atrito. Não entre em problema. Relaxa. Se pode haver alguma dificuldade, carta da Lua. Pode. Aquilo que está aparente, e eu não presto atenção, mas eu cutuco. Como que funciona isso? Sabe aquele momento que você acha assim, a pessoa está super tranquila, está super tranquila, e você vai lá e mexe nas coisas dela? Pediu. Ah, mas ela estava tão bem. Então, mas você pegou, você mexeu nas coisas dela. Ah, mas eu queria só organizar. Mas você mexeu nas coisas dela. Ah, mas eu só queria dar um jeito. Você mexeu nas coisas dela. O que mais a gente não pode fazer até o dia 17? É tomar atitudes, isso todos os signos, tomar atitudes para nós, é o que devemos fazer, e não mexer com o outro, não ir lá fuçar no outro, não ir lá criar problema para o outro. Entendeu? Aceitar todo mundo. Vai dar confusão, se fizer isso. Vai dar confusão. Então, até o dia 17, segura isso, se respeita e equilibra. E virgem, está dizendo aqui bem claro, vai devagar para você não ter dificuldade. A carta ali, do louco com a lua. Devagar, vai com calma, paz. Entendeu? Semana que vem já melhora bastante. Já na parte da casa, pessoalmente, família, vai estar bem para a virgem. Libra, harmonia de um modo geral. Então, aproveitar tudo isso, aproveitar também, fazer uma reserva financeira, equilibrar o trabalho. Vai estar tudo bem para a Libra. A Libra vai estar num momento bem tranquilo, bem em paz. Essa carta deu um salto à carta do enforcado, que sempre traz aquela coisa de olhar para o outro lado, observar uma nova situação. Então, isso pede a observação. Vamos ver se tem algum problema. A carta do Papa, não tem problemas. Também está sossegado, hein? Está tranquilo, você vê que é uma coisa assim. Eu consigo achar soluções para aquilo que eu tenho como problema, eu consigo me conectar à espiritualidade. Então, Libra vai estar num momento incrível. O que vai estar um pouco mais assim... Não é que vai estar... Chatinho. São relacionamentos amorosos de Libra. Eles vão estar menos intensos. É só isso. É só uma coisa assim. E quando está menos intensa, você faz um pouco mais de chacoalhar, de esforço, de... Brinca mais, diverte mais. A pessoa se anima, entendeu? Às vezes, a pessoa não está tão animada. Dá uma trabalhada nisso que ela anima. Tá? Escorpião. Criatividade em alta. Aproveite para se especializar em novas áreas. Então, o que acontece? Escorpião precisa ter criatividade para o dia a dia? Não. Já é um signo criativo. Exato. Mas quando está em alta, eles estão fazendo o quê? Eles estão criando soluções para tudo. Eles estão criando novos projetos. Eles estão criando passeios. Criando alegrias no relacionamento. Criando coisas boas. E isso vai ser intenso essa semana para eles. Aqui, a carta. A carta da temperança. Então, o que essa carta da temperança fala? Ela fala sobre um momento que determina o crescimento. Então, o que acontece? É a espiritualidade gerando um movimento. É a espiritualidade trazendo uma coisa boa. E mais ainda. Olha aqui que delícia. A carta do enforcado dizendo. Não haverá problemas, mas sim soluções na vida. Nossa, que ótima. Semana ótima para Escorpião. Movimento, soluções. Então, quer dizer. Essas duas cartas, eu digo que mostram um crescimento. Mostram um momento de... Estou indo e estou me sentindo bem. Um lado bom aqui para Escorpião é que fala sobre dinheiro extra também, né? Porque se Libra puxou isso, Escorpião também está ali com Júpiter ali fazendo uma benção a eles. Maravilha, meu querido. Já venho, dá uma olhada no Instagram. Eu desliguei aqui porque está com pouca bateria. Maravilha. Estou olhando para vocês. Para mim, fomos até Virgem. Não, até Escorpião, que inclusive vai ter dinheiro extra. Exatamente. Como que eu consigo ver com tanta mensagem de aniversário? Gente, gratidão por todos esses parabéns, parabéns. Entendeu? Adorei. Adorei, meu amê... Fala, perdão, pode falar. Oi, não, pode ligar aqui. Então, gratidão por todos esses parabéns aqui maravilhosos. Depois, põem lá também no meu Instagram, por favor, que eu também... Eu postei uma foto, assim, toda desprecente, sorrindo para mostrar. De aniversário. É, para mostrar, sim, que venha muita felicidade. Porque o Douglas Wolff fez uma mesa linda para você. E aí, todo mundo aqui. Gratidão. Vamos falar de Sagitário, que é o momento de repor as energias. Detalhe, busque maior contato com a natureza. E agora, é natureza mesmo. Eu digo que, assim, não que você só consiga repor energias com a natureza. Às vezes, você repõe energias olhando prédios. Por quê? Porque é a vida, Deus está em tudo. Eu, por exemplo, eu adoro olhar aquela coisa que eu chamo de skyline, né? Que é aquela vista de prédios, e repor energias. Mas, para Sagitário, é solo. Natureza. Natureza, é pé na grama, é mão na árvore, entendeu? É buscar, é cuidado com plantas. Por quê? Porque a energia de Sagitário, para essa semana, está pedindo esse contato com a natureza para o crescimento financeiro na semana que vem. Então, isso é muito bom. Bora abraçar a árvore, né? Bora para essa... Abraçar a árvore, eu adorei. Vamos ver a carta aqui. Carta da Justiça. Que é a carta do trabalho, a gente já sabe. E é uma carta que traz aí esse equilíbrio, essa energia. Vamos ver se tem alguma coisa negativa? A carta da estrela. Ficar só no sonho e perder energias. Essa carta aqui, como eu estou pedindo reposição de energias, toda vez que sai da estrela, ela fala sobre repor energias. Banho de ervas, banho com sal grosso, massagem, aplicações de energia, pentagrama, né? Quando você aplica o pentagrama divino, que é uma energia de aplicação, tudo isso traz resultados, tá? Então, muito bem. Vamos falar de Capricórnio. Cuide dos seus sonhos e sentimentos, pois a vida não é só um material. Dá uma chacoalhada, hein? Agora foi assim, chacoalha, Sagitário. Capricórnio. Capricórnio. Por quê? Porque Capricórnio... Tô te silhando hoje, tô tão feliz. Hoje... Hoje tô, gente. E eu tô me sentindo assim representada. É isso. E o que acontece? Capricórnio... É mexer com Capricórnio. Por quê? Porque é uma semana de amor, de muito sentimento. Então, é uma semana que a Capricorniana e o Capricorniano vai ser colocado à prova em algumas coisas. Não de cobrança, mas sim de olhar e falar assim, o que vale pra você? O que é importante pra você? Cuidado com essa coisa do trabalhar demais, do ver só dinheiro. Por quê? Porque todos estarão muito próximos de Capricórnio, tá? Então, se você tá sentindo que você tá fazendo errado com isso, mude, mude. Mas isso não é tão real. Muita gente fala, mas Capricórnio também é um signo frio, só pensa em dinheiro. Não é verdade. Entendeu? Capricórnio é o signo. Pela astrologia, pode ser que você tenha outras pessoas assim, mas é o signo com mais facilidade em ser conhecido como os melhores amigos, o melhor relacionamento de família está em Capricórnio. Ai, Daniel, mas eu sou canceriano e sou família. Sim, mas eu tô falando da estrutura. Entendeu? Então, Capricórnio, ele dá estrutura na amizade, ele dá estrutura na família e é por isso que ele tem essa necessidade de base. Entendeu? Então, quando eu falo assim, cuidado só com o material, é pra aquele Capricorniano, aquela Capricorniana que tá muito, sabe, no enfoque da matéria, tá? Então, lembrar disso. Carta da Estrela, de novo. De novo. De novo. Só que aqui ela tá falando emoção, sentimento. Coloque essa emoção, coloque esse sentimento. E a Carta do Deremita, para não se sentir solitária, solitário. Então, perceba que é o momento de você se entregar a esse amor, a esse sentimento Capricorniano. Coloque essa energia de equilíbrio na sua história, tá? Vamos falar de aquário. Você encontrará o crescimento onde menos espera. Foco no positivo. Então, quer dizer, aquariano e aquariano, semana passada a gente tinha falado, foca ali naquilo que você tem como um trabalho, nas coisas novas e agora chegou a hora. Agora, pinta uma situação positiva, coloca-se uma coisa nova e vem assim, do nada, e você fala, poxa, é isso? E vai acontecer. E isso em todas as áreas, coisas boas. Um momento positivo para o signo de aquário. Vamos ver aqui a Carta de Aquário. Carta da Torre. Nesse caso do positivo, tá falando sobre reforma. Tá falando sobre quebrando coisas negativas. E a Carta do Mundo, saindo de problemas negativos. Ótimo, não? Vai ser ótimo. Eles vão encarar de frente e vão falar assim, meu, é isso. Eu precisava disso. Vai dar certo. Então, muito bom. E já peixes. Período favorável às conquistas na área sentimental. A magia está no ar. Então, podem buscar. As psianas e psianos que estão buscando um amor, tendem a conquistar. Aquelas que já têm um amor, tendem a se sentir melhor com esse amor. E aquelas que não estão afim de outra pessoa, mas sim de si mesmas, se abracem e se curtam. É uma semana para aproveitar muito. Sabe? É aquela semana que eu vejo assistir filme junto ou assistir filme no seu cobertor, tomar banho junto ou tomar banho gostoso com você, pegar uma hidro junto ou fazer uma hidro sozinha. O fato é que são coisas que tragam a beleza e a conquista a peixes. Se tenho alguém... Com alguém. Com alguém. Se não tenho ninguém e quero alguém, tem grandes chances. Se quero ficar só comigo, faça tudo com você. Esta é a grande magia, entendeu? Para peixes dessa semana. Vamos ver a carta. A carta da força, dizendo que terá equilíbrio, que terá coisas boas e ajuda muito. E essa carta, para esse momento de magia no ar, fala sobre leitura. Ler. Se gosta de ler, ler. Às vezes pegar um livro e tal. Isso é um bom encontro de vida. E a carta dos enamorados, que é o amor, que é o sentimento, que é a coisa do equilíbrio. Então, isso vai trazer força. O que você quer fazer primeiro? A carta... O tarô responde? A carta do aniversariante? Vamos fazer a carta do aniversariante? Vamos. Eu, quando eu estava pensando... Eu trouxe... A partir de agora, eu vou trabalhar com Ganesha, que eu fazia. E eu tirei... A primeira já tinha. E eu estava pensando e caiu. E a carta da prosperidade. Dizendo que todos que fazem aniversário, nesta semana, tem um grande processo para a prosperidade. E também para o refinamento. Então, vai ser um ano muito focado em material. Mas não no material de grana, de eu quero dinheiro. Não, de melhorar costumes, de melhorar cultura, de melhorar o teu aprendizado. De ver as coisas fluindo, de se libertar de coisas negativas e encontrar aquilo que é bom. Parabéns a todos. Muitas felicidades. Um ano incrível. Traz essa coisa, porque vai ser um ano... Vai começar hoje o refinamento. Depois dessa carta. Depois dessa carta. Eu adorei. E eu deixei aqui a prosperidade vibrando, que ela pulou na hora que eu fui. Eu falei, nossa, eu vou fazer primeiro com o aniversariante. Pronto, foi. Até deixar aqui, ó, a prosperidade. Vamos falar agora do tarô responde. Pensamos nas nossas perguntas. Ah, meu Deus do céu. Carta 1. Carta 1. Eremita. O que o Eremita está falando? Vai devagar, continua prestando atenção, vai com cautela, dá umas pequenas mudanças. Você vai chegar onde você quer, mas você vai ter pequenos obstáculos até chegar lá. Então, tem pequenas coisas a serem resolvidas. E aí, está tudo bem. A gente vai ter que estruturar isso. Então, se você perguntou de dinheiro, não é que não vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, mas não é agora. Não vai resolver já. Preciso rápido, não vai acontecer. Tudo que você perguntou, vai ser rápido, não vai. Você entendeu? Preciso melhorar meu amor. Vai, mas vai com os poucos. Preciso melhorar um trabalho. Preciso vender alguma coisa. Não vai vender agora. Preciso conseguir algo agora. Não vai conseguir. Tudo está dizendo devagar e sempre. Veja o que eu perguntei da viagem. Vou ou não vou? Vai, mas não vai agora. Devagar. Tem que ter planejamento para fazer aquilo que você quer fazer. Tá bom. E a carta do louco. Na segunda carta. A carta do louco, na segunda carta, ela está falando exatamente sobre o quê? É um passo a passo. É ir também com tranquilidade. O louco, né? A carta do louco vai mostrar bem para todo mundo entender o que tem que ser feito. Olha só. Essa é a carta do louco. Tem alguma câmera que eu consiga aqui? Tem. Tem? Aqui, ali. Essa é a carta do louco. Tá vendo? Ele está andando, beira aqui de um penhasco. Todo mundo acha que ele vai cair, mas ele não vai cair, porque ele tem certeza daquilo que ele quer. E ele vai deixando tudo para trás. Então, essa carta, nesta semana, é muito disso. Qualquer pergunta que você fez, você vai ter que ser mais leve, você vai ter que ser mais solta. E largar o passado, largar coisas que te prenderam, largar situações que te incomodaram. Então, meu dinheiro vai melhorar só se você largar velhos hábitos. Ai, meu amor vai melhorar só se você largar velhos hábitos. Renovação. É, renovação. Então, essa carta, ela é um sim. As duas cartas são um sim. Eu ia perguntar. As duas cartas são um sim. Uma, com persistência, com resiliência. Que é a primeira. E a segunda é uma coisa de, se eu não solto a bagagem, eu não consigo chegar em frente. Ô, Dani, juntando isso com o que você falou logo no começo, que é uma semana para a gente ir devagar, que até o dia 17... Tem a história. Então, as duas cartas vêm em sintonia com essa previsão. Vem. E a gente tem que pensar que semana que vem, a gente vai 14, 15, 16, 17. Segunda-feira que vem, vai ser o dia 17. Então, até essa semana, eu acho que tudo pode acontecer. A gente tem que ficar atento à situação. A gente não vai pensar numa coisa, ai, vai ser ruim, vai ser pesado. Gente, não existe nada ruim nesta vida. Não existe nada imperfeito nesta vida. Com certeza, na hora, você já deu um grito aí comigo. Você falou, não, tem muita coisa ruim, tá péssima. Não. Tem coisas que você não gostaria de passar. Tem coisas que eu me arrependo de ter me permitido passar. Eu não gostaria de ter passado na minha vida. Mas, tudo que eu passei na minha vida, me ensinou quando negativo e me motivou quando positivo. Agora, quando eu tenho uma coisa negativa na minha vida e eu fico, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Eu fico parado lá, no ruim. E aí, não adianta, sabe? Então, todo mundo tem dores, todo mundo tem situações problemáticas. E deixa lá. E deixa lá, mas o que acontece? Quando a gente olha aquilo de frente, a gente percebe que a grande sacada da vida é você ser você, olhar para o seu coração e entender que tudo na tua vida está te levando ao crescimento. E que você é um ser único. Quando você entende isso, você começa a respeitar o outro. Para fechar, eu assisti um filme esse final de semana e foi incrível. Chama O Rei do Show. É um filme antigo, entendeu? Antigo. Acho que em 2014, 2015. Teve espetáculo aqui. Com Murilo Rosa. Eu fiquei, eu vi porque eu fui pesquisar na internet. Gente, é incrível. E o que que fala O Rei do Show? Para quem puder ter a chance de assistir, assista. É um filme que mostra assim, às vezes a gente renega tanto as pessoas, a gente quer mudar tanto as pessoas, a gente mete tanto o dedo na cara das pessoas, sem esquecer que todos nós temos os nossos defeitos e dificuldades. Às vezes a gente quer culpar tanto a Deus pelos nossos erros e a gente não entende dos nossos acertos. Quando a gente quer o melhor da vida, a gente tem que respeitar o mundo, respeitar as pessoas e entender aquilo que a vida está nos dando. Exato. A partir dali a vida foi. É uma grande dica de filme, né? Sim, maravilhoso. Grande dica de filme. Vou dar o Instagram do Daniel Atala. Daniel Atala. Oficial Atala com dois Ls de luz. No YouTube, Daniel Atala. Hoje não vai ter live. Hoje não vai ter live. Aniversário, né, gente? Mas, gente, vai lá no meu Instagram. Hoje, ó, tá aqui embaixo, ó. Eu quero que você hoje me siga no meu Instagram. Manda parabéns. Eu adoro parabéns. Então, eu vou... Aí eu fico lá olhando e fico curtindo o coração. Manda mais que uma vez, manda. Parabéns, 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 parabéns. Daniel Atala oficial. Isso. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos encontrar a mesa. Aliás, uma mesa. Douglas Volpe é um bolo de doce de leite diferente.